Fala galera, tudo bem com vocês? Matheus Palinha mais uma vez pra vocês. Galera, vim trazer um vídeo hoje muito fera, que é um drible aí muito bacana, onde você faz ele em movimento e depois fecha com um giro pra você sair do adversário, cara. Muito fera, curti demais, eu tenho certeza que também vocês vão curtir muito, cara. Mas antes da gente começar, eu queria falar pra vocês a respeito do meu curso da Footcrack, treinamento online, cara, pra você fazer em qualquer lugar que você tiver e vai te ajudar muito a melhorar o seu drible, você driblar de forma fácil e melhorar a sua técnica automaticamente, esses dois treinamentos vai fazer com que você tenha uma alta performance no jogo onde você estiver jogando, tá certo? Então clica no link, o link tá na descrição e vem treinar comigo que eu tenho certeza que você vai arrebentar onde você passar, cara, beleza? Então, mas sem mais enrolação, né? Bora pro vídeo aí, pro passo a passo que vai ser muito fera. Galera, então vamos lá pro passo a passo. Seguinte, esse drible aqui a gente faz ele em três passos e ele pode ser tanto no futsal como no futebol. Lembrando que a gente inicia ele já em deslocamento, tá bom? Então você não inicia com a bola parada, você inicia com a bola em movimento, ok? Então o primeiro passo é o seguinte, o primeiro passo é uma pedalada, certo? Que é o primeiro passo. Então a gente vai estar vindo em velocidade, né? No caso, conduzindo a bola e aí você vai dar uma pedalada, certo? Beleza? Esse é o primeiro passo. Então, ó, tô indo, pedalei. O segundo passo é você usar a perna esquerda. Então, ó, eu pedalei e eu vou fazer esse movimento, ó, colocando o pé na frente da bola, que o adversário vai estar na minha frente, beleza? Então eu dou um toque aqui, ó, como se fosse jogando a bola um pouquinho pra trás pra mim emendar com a outra perna, ó, usando as duas laterais do pé. Então, ó, o dois, dois, três. E aí eu giro e saio do adversário. Então, ó, vamos lá, de novo. Então, ó, faço uma pedalada, a bola tá indo em movimento, eu dou um toque pra trás no segundo passo e o terceiro passo com a outra perna pra que eu saia na diagonal, saindo do adversário. Ó, vou fazer aqui em movimento agora direto pra vocês verem, devagar, ó. Um, dois, três. E aí gira e sai do adversário, beleza? Então lembra, o adversário vai estar na sua frente, por isso que você faz essa puxadinha pra trás e emenda saindo na diagonal, que aí você já sai dele, entendeu? E a pedalada, no caso, é justamente pra enganar o adversário, que aí você tá indo, você dá a pedalada pra ele dar essa balançada pra cá, ó, pra sua direita, né, no caso. Então fiz aqui, ele veio, eu já dou a batida e saio do outro lado enganando o adversário, entendeu? Então vamos lá aqui, ó, vamos repetir aqui os três passos. Então lembra, bola sempre em movimento, ok? Eu faço a pedalada e aí eu dou um toquinho pra trás. O toquinho é curtinho, pessoal, mas é esse pé esquerdo aqui do segundo toque, é como se fosse pra você dar uma travada na bola. Então você dá uma travada e já acelero com a perna direita pra dar um toque mais longo, pra eu poder acelerar a jogada, certo? A passada e passar do adversário. Então o drible é esse. A gente vai tá fazendo alguns exemplos aqui. Vou fazer mais um aqui pra vocês verem com calma, ó, um, ó, um, dois, três. E aí sai do adversário e você segue a jogada aí, acelerando depois a passada, né, pra passar e ir embora e o adversário ficar pra trás, beleza? Se liga nos exemplos aí que vocês vão gostar muito, fechou? É isso aí, galera. Fechamos mais um vídeo aqui. Galera, esse drible é muito fera. É só você pegar esse passo a passo aí, seguir direitinho, treinar ele que você vai arrebentar aí na hora que você for realizar o drible, tá certo? E não esqueça aí, se você quer também aprender a driblar 10 dribles de forma fácil aí, cara, clica no link aqui da Footcrack e vem treinar comigo aqui, que tem diversos exercícios lá, treinamentos técnicos também pra você melhorar a sua performance dentro do jogo. Cara, vai ser show. Então não perca mais a oportunidade e vem treinar comigo, treinamento online, o link tá aí. Beleza? Fechou? Então fica com Deus, um abraço e fui! Valeu!